O que é que eu fiz? Vou deixar você Abre um lado, só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Mãe, bãe, te dará Acaba em nós Você me tecladista com o Chino Errar é humano, foi eu errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas eu tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era meu Ao cruzar o portão, sei que vou chorar E-V-A-N-A Mãe, te dará Nada menor E-V-A-N-A Me-V-A-N-A 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 Meu amor, que eu vou sentir você perto de mim Meu amor, que eu vou rever você Meu amor, que eu vou sentir você Viva lá, Martina lá, H-P-9 Agora é com você, Lourenço, vai lá Fiquei com saudade, mais apaixonado Quando você partiu Agora só está em caminho Saudade e dor Não está em todo o mundo E eu sonhei inteiro, mas tudo acabou Aí eu chorei demais, chorei, chorei Chorei quando me deixei de saudade Chorei, meu amor foi de verdade Chorei porque não tinha você Mas eu sabia que o seu amor é bem, vício de paz Por isso, moça, eu não tenho paz Por não ter conseguido Apenas um, eu não te amo Apenas um, eu não te amo E você partiu Agora só me reço Saudade e dor Não está na verdade Foi um sonho tão bonito Que eu sonhei inteiro, mas tudo acabou Aí eu chorei demais, chorei, chorei Chorei porque sem de saudade Chorei, meu amor foi de verdade Chorei porque não tinha você Mas eu sabia Que o seu amor é bem, vício de paz Por isso, moça, eu não tenho paz Por não ter conseguido Apenas um, eu não tenho paz E você partiu Vivo! Vivo! Vai a pé Sem dinheiro e sem oito Vai a pé, vai a pé, vai a pé Viva se ninguém te quer Em nome de lojas, com os ninguém Viva se ninguém te quer Viva! 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 Vai a pé, vai a pé, tem dinheiro, quem te quer, vai a pé, tem dinheiro e sem mulher, vai a pé, vai a pé, vai a pé, me abraça, Viva! Viva! Soninha! Vai chegar tudo legal! Soninha! Ei, camarão! Ei, meu amor, o seu negócio é um pouquinho, né? Viva! Viva! Eu sou o cara da balada, 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 cara da balada, cara da balada! Assim, que não é legal Vou dançar Eu vou dançar E a mulher não vai ficar Eu vou dançar E a mulher não vai virar Fecha a bundinha 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 Fecha a bundinha, fecha a bundinha Eu sou o cara da balada, eu sou o cara da balada Fecha a bundinha, fecha a bundinha Fecha a bundinha, fecha a bundinha Olha o passinho Eu vou dançar Eu sou o cara da balada Eu vou dançar 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 E eu só, só olhando E eu só, só olhando Você vai gostar de um segundo aqui, né? Ela é alberta, ela subia na cadeira Com uma saia de angustia Requebrando, requebrando Balançando uma bundinha Ela subia na cadeira Com uma saia de angustia Requebrando, requebrando Balançando uma bundinha E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu... Cadê o regra ali, cara? Ela é minha garganta E eu só, só olhando Nossa! Alô, Cisci Cruz! Pegar um pouquinho, viu? Essa galera Bota a gente pra dançar Ela é minha garganta E eu só, só olhando E eu só, só olhando